GAMES ON THE BIT Let's go baby RAP SALO VIDA! CK Fazer o que? Se a dama que dança comigo Cola, cola, a fita é nice Eu não posso negar Senão vão me chamar de Madreco Vou tarraxar Porque eu não sou 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 Madreco Vou tarraxar Vou lhe mostrar como se dança Essa menina é assanhada Ela pensou que eu vou negar Eu sou do gueto e vou lidar Eu não sou Madreco Pergunta Antonio e Beto Sim Vão te falar Que lá na banda que estou a dar Eu Vem me agarrar Vem me agarrar Vem te arraxar Vem me apertar Não tenhas me não Baby Esse teu corpo me faz Vem me amarrar Se imprimir Tipo turno fogo If Esse teu corpo me faz Vem me flagir Tipo turno fogo Vem me agarrar Vem me agarrar Vem me negar Eu não sou Madreco Eu não sei Eu não sou Madreco Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Mãe, a mãe, você tá me por louco Parabéns pra tua mãe, que te deu esse corpo Você é ciba e me mata, miúda segura minha gravata Vou te ensinar como se tá a rachar, hoje você é um kazanga Não sou mateco, vou te mostrar que com o pau vai ser canoa Hoje vou acabar com tua xinhoca E se teu corpo me faz eu tremer, tempo tem fogo E se teu corpo me faz eu vibrar, tempo tem fogo Vou te arrechar, porque eu não sou mateco 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 Oh baby, oh baby, me tá rachando Vai, oh baby, assim tá bom, não para não Passe, se a Dama que dança comigo, cola cola, a pizza é nice Eu não posso negar se não vão me chamar de mateco O voto a rechare O voto a rechare